Sem graça à parte, né? Antes de a gente passar sobre a correção da aula passada, eu queria comentar um pouquinho sobre aquela atividade prática, né? Que eu postei as notas aí na semana passada, tá? A grande maioria foi bem ali, né? Eram seis respostas que a atividade prática estava exigindo. Um ou outro aluno ali que esqueceu de fazer um lançamento no Razonete, né? Que eu já conversei, outro ali que errou um cálculo. A questão de arredondamento, né? Uns usaram duas casas, outros usaram a casa inteira. Então, não teve desconto por causa disso, tá? Então, basicamente, todo mundo foi bem ali, né? De acordo com as notas que foram liberadas, tá? Bom, semana passada, né? Vamos relembrar aqui. E a gente viu um pouco sobre o sistema de custeio por... Desculpe, direto. Ou variável. Variável, né? Que é o mais usado na nomenclatura. Então, o que é o sistema de custeio, para relembrar? O sistema de custeio, ele é a forma como a organização, como a empresa, calcula os seus custos para colocar na sua demonstração de resultados. Então, até então, a gente estava calculando de maneira direta. Então, a partir da aula passada, a gente vai trabalhar sistemas de custeio. Aqueles três sistemas que a gente viu no material. O custeio variável, o custeio por absorção, que é o mais usado, que a gente vai focar bastante. E o custeio por atividades, tá? Que é o ABC também conhecido. Bom, o que que diferencia? Qual é que é a peculiaridade ali do custeio, do sistema de custeio variável? Como o nome diz, a organização somente utiliza para cálculo de custos, os custos variáveis. Então, os custos fixos, que sempre vão existir, né? Por menores que sejam, são colocados tal qual uma despesa, diretamente no resultado. A gente vai ter a noção, até eu falei isso na semana passada, quando a gente comparar o custeio variável com o custeio por absorção na aula do dia 9 de novembro, tá? Daqui a duas semanas. Então, até lá, a gente está trabalhando aqui no método de custeio variável, tá? Então, basicamente, né, as questões ali, conforme até os exemplos que a gente fez em aula na semana passada, elas pedem para calcular o custo unitário, o resultado do período, para ver se deu lucro ou prejuízo, e fazer os lançamentos contáveis, tá? Talvez ali o que gere mais dificuldade é a questão aqui dos lançamentos contáveis, né, principalmente para aqueles, né, que eu sempre digo, que tem certa dificuldade da compreensão contável do registro do fato, tá? Bom, essas respostas aqui, eu já tinha disponibilizado semana passada, né, eu sei que muitos ali fizeram e acertaram, só vou comentar por cima aqui. Caso tenha dúvida, desculpa, caso tenham dúvidas, após a videoaula, vocês podem entrar em contato ali no grupo ou diretamente pelo WhatsApp, que a gente vai estar à disposição aqui durante o horário de aula, tá? Então, a primeira questão aqui tinha informação, era um produto só, né, então tinha custo variável, custo fixo e despesa, também a quantidade de produtos acabados e o percentual desses produtos que foram vendidos e o valor de venda. Então, isso aqui, tá, é o mínimo necessário que eu preciso de informações para resolver a questão. Então, a primeira coisa, calcular o custo unitário, né, então o que é que nós temos que levar em consideração aqui no sistema de custeio variável? Apenas a utilização dos custos variáveis. Então, ó, simplesmente pegar o valor dos custos variáveis e dividir pelo número de unidades produzidas. Então, com arredondamento, R$ 9,44, tá? Então, essa é a grande diferença, tá, pessoal? Até então, lá no Grau, eu trabalhava com todos os custos. Agora, eu trabalho de acordo com a metodologia. Então, nós temos aqui custos variáveis dividido pela quantidade produzida, mede o custo unitário de cada produto acabado, de cada produto produzido, tá? Depois, vocês teriam que ter calculado o resultado do período, que é basicamente pegar o valor das vendas, diminuir do custo, diminuir das despesas e do custo fixo e verificar se deu lucro ou prejuízo. Qual é que é o segredo aqui? Bom, o valor das vendas, né? Eu pego da informação da questão, então eu vendi ali os produtos por R$ 999 mil, mas qual é que é o custo dos produtos vendidos aqui? Que é o segredo, ó. Então, eu não vou pegar esse R$ 1 milhão e R$ 700, porque está me informando aqui que eu vendi apenas 35% dos produtos acabados. Então, eu tenho que pegar esse R$ 1 milhão e R$ 700, tá? E fazer o álculo do percentual dos 35%. Então, eu tenho aqui 35% de R$ 1 milhão e R$ 700, dá R$ 595 mil, tá? Então, o resultado aqui do custo é R$ 595 mil, tá? Despesas e custos fixos, então, basta somar os R$ 900 mil com os R$ 250 mil, eu tenho R$ 1 milhão e R$ 150 mil. E agora, diminui tudo, né? Receita menos o custo dos produtos vendidos, menos as despesas e os custos fixos. Se o resultado deu negativo, é lógico que é um prejuízo. Nesse caso aqui, de R$ 746 mil. Então, o segredo, então, é que dá R$ 1 e dá R$ 2, né? É pegar o total somente dos custos variáveis e aqui no custo dos produtos vendidos, verificar só o percentual de produtos acabados que foram vendidos. Beleza? E a parte mais sensível, um pouquinho mais complexa, são os razonetes, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho que abrir razonetes para custos variáveis, custos fixos e despesas. Então, o lançamento inicial de abertura, eu não preciso seguir a regra do débito do crédito, né? Então, esses que estão na cor preta aqui, ó, é só o lançamento inicial. Então, R$ 1 milhão e 700 de custos variáveis, R$ 900 de custos fixos e R$ 250 mil de custos de despesas. Agora, a partir do custo dos produtos acabados, aí sim eu vou ter que ter o cuidado de, sempre que realizar um débito ou um crédito, eu ter a contrapartida correspondente. Então, por exemplo, custos dos produtos acabados. Então, a gente trabalhou e nas questões de hoje também a gente vai seguir trabalhando com o valor de R$ 0,00 de saldo inicial. Na aula lá do dia 9, a gente vai trabalhar com o saldo, com o valor de saldo inicial. Aí eu tenho que ter uma atenção a mais na hora do cálculo, tá? Então, ó, quanto de custos variáveis foi utilizado para produzirmos os produtos? R$ 1 milhão e 700. Então, eu tenho que acreditar aqui e tenho que debitar em algum lugar. E esse R$ 1 milhão e 700 a débito é dentro dos produtos acabados, tá? Quanto que vai sair de produtos acabados? Quanto que foi vendido? Aqueles 35%. Então, 35% de R$ 1 milhão e 700, os R$ 595 mil. Para onde vai esses R$ 595 mil? Para o custo dos produtos vendidos. O outro razonete. Então, tá aqui, ó, crédito de R$ 595 mil que eu calculei, débito de R$ 595 mil para o custo dos produtos vendidos. Aqui, como vai sobrar saldo, eu calculo o valor do saldo final, né? R$ 1 milhão e 700 menos R$ 595 mil. Eu tenho R$ 1 milhão e 105 mil de saldo em produtos acabados para uma nova venda, se for o caso. Com certeza vai ser, né? Porque a gente não produz para deixar ali no estoque parado. Bom, o que diferencia agora a questão do sistema de custeio é que eu tenho dois razonetes novos, né? Que eu falei para vocês. Que é o da receita de vendas e o da apuração do resultado do exercício, certo? ...de custos dos produtos vendidos. Então, ele vai lá para o resultado do exercício, tá? Justamente para ver se eu tive lucro ou prejuízo com essa venda, tá? Também aqui para apuração no resultado do exercício, eu vou trazer os custos fixos e as despesas, né? Então, tudo isso que está em rosa, ó, eu trouxe daqui, ó. Crédito e custos fixos, vou colocar a débito aqui, os custos fixos. Isso é a mesma coisa com as despesas, tá? E por fim, né, antes de eu abrir o ar aqui, eu abri a receita de vendas. Então, qual é que é o segredo da receita de vendas, tá? A receita de vendas, eu vou começar com o valor dela no lado do crédito, que é uma regra contábil para isso, tá? Então, ó, esse 999, ele não tem que respeitar o valor da... Aquela regra do débito e do crédito, que ele é o valor inicial do razonete, que é o abrigo, tá? Então, 999 é crédito. Como ele é uma receita, ele vai ter que vir para apuração do resultado para verificar se eu tive lucro ou prejuízo. Então, agora sim é a regra. Vou colocar a débito, os 999, na apuração do resultado, o valor das rendas. Então, de modo que, somando esses três valores e reduzindo desse, deu uma diferença de 746 mil, tá? Para o lado do débito. Então, eu tenho mais valores a débito do que a crédito nesse razonete. O resultado desse razonete, se for a débito, me diz que eu tive prejuízo. Se o lado do crédito fosse maior, aí seria lucro. Então, fazendo o registro de maneira contábil, tá? Eu descobri que essa empresa teve um prejuízo de 746 mil. Será que fechou com aquele resultado que a gente fez antes ali? Fechou. Prejuízo de 746 mil reais. Então, por isso que é importante fazer custo unitário e resultado matemático primeiro e depois fazer os razonetes. Que aí, se der uma diferença, algo está errado. Ou no razonete, ou no meu cálculo anterior. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, tá? O que a gente fez nessas quatro questões e vai fazer nas duas questões de hoje, é o que a gente vai fazer na atividade prática que eu vou liberar na semana que vem, tá? Então, tem que ter muita atenção, principalmente na questão dos razonetes, tá? Essa questão número 1 aqui, alguém tem alguma pergunta? Todos conseguiram fazer? Ok. Então, a questão 2 era muito parecida com a 1, a única coisa que diferenciava aqui eram os valores, que eram bem menores, né? Então, eu não vou passar 1 a 1, mas eu só vou relembrar os pontos principais. Então, para calcular o custo unitário, eu tenho que pegar somente o custo variável, porque eu estou trabalhando com um sistema de custeio variável, não esqueçam disso. Então, dividindo, deu R$12,50. Resultado do período, vendas mais R$700 mil. Lembrando que foi vendido 90%, então eu tenho que calcular quanto que é 90% dos R$250, e somar as despesas com os custos fixos. Então, deu positivo, então, ó, lucro de R$375 mil, R$375,00, no caso, tá? E depois, dentro dos razonetes, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Vou ter que abrir 1 a 1, e vou levar os custos variáveis para custos de produtos acabados, vou levar os fixos e as despesas lá para apuração do resultado, tá? Depois vou levar o valor ali do custo dos produtos vendidos justamente para o resultado também, assim como o valor das vendas. E aqui no resultado, agora deu diferente do que tinha dado na questão 1. O valor a crédito é maior que a soma dos valores a débito. Então, essa diferença de R$375 mil vai ficar desse lado do crédito. E quando a diferença que sobra é do lado do crédito, é porque a empresa teve um lucro. Então, fechou o meu cálculo matemático que eu fiz acima, tá? Então, esse exercício aqui também, né? É bom para ver que muita gente diz assim, ah, matemática é igual a contabilidade, contabilidade é igual a matemática. Não é, tá? A contabilidade usa a matemática, que é uma ciência exata. Então, esse resultado aqui, esse cálculo foi feito matematicamente. Agora, esse mesmo cálculo aqui, a gente fez contabilmente aqui, fazendo o débito e o crédito, e os lançamentos contáveis de acordo com a partilha dobrada. Então, a contabilidade, que é uma ciência social, que é mais ampla, ela usa várias ciências, né? A matemática, o direito, a estatística, a economia, entre outros, a língua portuguesa, né? Para escrever, então, aqui nesse exercício, a gente vê bem a diferença entre contabilidade, né? E matemática. Sobre essa questão 2 aí, tranquilo também? Nenhuma dificuldade? Ok. Vamos seguir, então, aqui a nossa jornada. Hoje, estamos com um full time de alunos aqui, ó, 24 alunos conectados. Nesses 24, um percentual está assistindo a novela, o outro está vendo o giro da rodada, e os outros estão fazendo outros trabalhos. Mas, portanto, está conectado. Aí, depois, vê o vídeo que a Leite está gravando. Vamos lá. Então, já as questões 3 e 4 aqui do exercício, elas eram mais complexas, porque envolviam mais de um produto, envolviam dois produtos, tá? Então, vamos ver a 3 aqui primeiro, tranquilamente. Então, a questão 3 diz que a empresa Tuali Sorvetes fazia dois produtos diferentes, né? Que é o sorvete de pitaya e o sorvete de tomate, tá? Então, tem as informações separadas para cada tipo de sorvete aqui. Então, custos variáveis, custos fixos, despesas, produtos acabados, a quantidade e o total das vendas, né? Tanto o percentual das vendas quanto o valor que eu fiz essa venda, tá? Então, o raciocínio, tá, pessoal, é o mesmo. A única diferença é que eu tenho que fazer separadamente os cálculos e lançamentos para cada produto. E somente lá no final, tá, que eu vou calcular o resultado geral do período, onde eu vou somar os dois produtos, tá? Tanto matematicamente quanto contabilmente. Então, vamos lá. Custo unitário. Então, primeiro vamos fazer o sorvete de pitaya. Então, a gente, de novo, pega somente os custos variáveis, porque eu estou usando o método de custenho variável, e divide pela quantidade produzida. Então, 10 mil por 200 unidades, 50 pila o custo unitário de cada sorvete de pitaya, tá? Mesma coisa para o sorvete de tomate. Eu pego o total dos custos variáveis e divido pela quantidade produzida. Então, calculei o custo unitário, dei R$ 42,86, tá? Agora, vamos fazer o resultado do período, para ver se deu lucro ou perjuízo, primeiro individualmente, para cada produto, tá? Então, vamos lá. Sorvete de pitaya. Valor das rendas, R$ 10 mil. Da onde que eu tirei isso? Aqui, ó. Sorvete de pitaya, R$ 10 mil. Da onde que eu tiro o CPV, custo dos produtos vendidos? É o percentual, tá? De acordo com o valor dos custos. Então, se eu tiro... 92% de R$ 10 mil, com a matemática, com a ciência exata, R$ 6.200, tá? E depois eu vou pegar as despesas e os custos fixos e vou somar aqui, né? Da onde que eu tirei isso? Ó, R$ 1.000 de custos fixos, R$ 600 de despesas, somente para o sorvete de pitaya. E agora eu faço o cálculo matemático, né? R$ 10 mil menos R$ 6,200, menos R$ 1.600, igual a R$ 2,200. Deu positivo? Então, lucro de R$ 2.200, para o sorvete de pitaya. Tá? Mesma coisa para o sorvete de tomate. Eu tenho receita de vendas aqui de R$ 25 mil, né? Que também foi informado aqui na questão. E dessas vendas, refere-se à venda de 85% dos produtos acabados. Então, se o custo dos produtos acabados foi de R$ 12 mil, né? Informado aqui. 85% de R$ 12 mil dá R$ 10 mil e R$ 200 mil. Também vou diminuir dessas vendas aqui os custos fixos e as despesas. E vou fazer o cálculo matemático. Então, vai sobrar um valor positivo, um lucro de R$ 13.150. Tá? Então, até aqui, igual àquela questão unitária. Só que dá mais trabalho, lógico, que a gente está fazendo de dois produtos. Se tiver de três, de quatro, de quinze, tem que ser separado. Tá? Ainda agora, a novidade, quando tem mais de um produto, é o resultado geral do período. Então, de forma matemática, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as vendas, custos e despesas de cada produto e verificar o seu resultado. Então, vendas R$ 35 mil. De onde que eu tirei isso? R$ 10 mil aqui referente às vendas do sorvete de pitaia e R$ 25 mil referentes às vendas do sorvete de tomate. Tá? Mesma coisa com o custo. Vou somar os dois custos. Tá? R$ 6.200 e R$ 10.200. R$ 16.400. E somar tanto as despesas quanto os custos fixos dos dois tipos de sorvete. Com isso, fazendo o cálculo, vai gerar um valor positivo de R$ 15.350. Que, né, para vocês verificarem também se deu certo, tem que ser a soma dos dois resultados. E aqui no nosso caso, foi o que fechou, R$ 15.350. Então, em todo o período, a Tio Alho e Sorvetes teve um lucro de R$ 15.350. Sendo que o produto que mais contribuiu para esse lucro foi o sorvete de tomate, né? Mas, lógico, que o sorvete de Pitai também deixou sua colaboração aqui no nosso meio. Tá? Bom, feito o cálculo matemático, né, pessoal? A gente agora tem que passar para os lançamentos contados. Então, a mesma coisa, né? Eu não vou passar um a um de novo, tá? Mas, é aquilo que eu disse. Eu tenho que ter um razonete para o custo variável, para o custo fixo, para a despesa. Tá? Para cada produto. Tá? Aí, o que é que eu tenho que fazer? Abrir o razonete aqui de produtos acabados, individual, trazer para cá o valor do custo variável, tá? Então, é o primeiro crédito e débito que eu vou fazer. Calcular o percentual, no caso, 62% do Pitai e 85% do tomate. verificar quanto que vai ficar de saldo final, né? E esse valor daqui das vendas é o custo do produto vendido. Então, eu vou trazer, ó, crédito para débito. Mesma coisa no tomate. Crédito para débito. E aí, eu vou abrir as vendas, onde eu vou abrir com o saldo direto das vendas, está na cor preta aqui, 10 mil para um e 25 para outro. e agora, nesse último razonete da apuração do resultado do exercício, que eu vou trazer para cá todos os custos de despesas, bem como todas as receitas. Então, no debitaio, por exemplo, debitei aqui, fiz a débito dos 10 mil e coloquei o crédito aqui. E trouxe para cá os mil lá do custo fixo, os 600 do custo da despesa, então estão aqui em rosa cada um deles e os 6,200 que é o meu custo dos produtos vendidos. Somando todo o lado do débito e diminuindo do lado do crédito, a gente viu que sobrou um valor de 2,200 no lado do crédito. Então, se sobrou no lado do crédito, significa que tivemos lucro na venda do sorvete de pitaya. Então, se teve lucro de 2,200, eu posso conferir aqui e verificar se realmente o meu cálculo contado fechou com o meu cálculo matemático e fechou 2,200. A mesma coisa aqui, o meu cálculo matemático do sorvete de tomate disse que teve um lucro de 13,150 e é o que a gente encontrou, aliás, não encontrou aqui, aqui está errado, pessoal, então, fale da minha equipe. Então, tem que ser no lado do crédito realmente aqui, porque eu tenho 1.000 mais 650 mais 10,200 é um valor menor que os 25.000, então, a sobra é aqui no lado do crédito. Então, corrijam, por favor, desconsiderem esse aqui. Então, o lucro de 13,150 é aqui do lado do crédito para poder fechar com o nosso lucro matemático calculado anteriormente, 13,150. E a novidade nos lançamentos aqui, eu até botei esse ou, mas esse ou aqui não é ou uma ou outra para fazer desse jeito e desse jeito. Eu vou fazer uma apuração do resultado do exercício geral, então, vou fazer uma conta T, um razonete grande e vou trazer para cá todos os custos e despesas da pitaya, todos os custos e despesas do tomate. Então, estão aqui, discriminadamente cada um deles, assim como trazer todos para cá. Então, isso aqui é só uma cópia, pessoal, onde eu vou unir os dois produtos. Então, não precisa nada, debitou, ali, não, então, é só simplesmente copiar daqui e copiar daqui tudo para o débito e copiar daqui e copiar daqui tudo para o crédito. Então, fazendo a soma dos totais do débito e a soma do total do crédito, vai sobrar um valor a crédito de R$15,350. Então, se sobrou o valor a crédito, eu vou ter um lucro geral de R$15,350, que vai fechar com o meu lucro matemático que eu calculei anteriormente. Então, pessoal, ele é trabalhoso, são questões trabalhosas, lembrando que a gente tinha, se as aulas fossem presenciais, a gente iria fazer isso na sala de aula, com seu note ou a mão, então, vocês estão tendo essa oportunidade de fazer em outros horários, claro que cada um tem as suas atribuições, é mais dificultoso nesse caso, é mais difícil, porque o professor não está junto, em loco, mas a gente vai trocando ideia, mas é o que a gente tem para a disciplina, contabilidade de custos. Sobre essa questão 3 aqui, além dessa correção que eu já falei aqui, que está errada aqui, que passou para cá, vocês têm mais alguma outra dúvida, alguma pergunta sobre ela? senhor, noite, eu acho que tipo assim, professor, dúvida, aceitei, mas como os exemplos que a gente tinha em mão, deu para a gente tirar uma base de como fazer os lançamentos nos razonetes e na forma contábil, acho que com os exemplos em mão e tu de vez em quando dando uma olhada, uma conferida lá como é que você monta, o resto vai embora. Vai que nem fusca na subida, devagar, mas sempre em frente. Beleza, pessoal. E a questão 4, ela também é muito parecida com a questão 3, ela tinha dois produtos, que é outra empresa do nosso ramo, Tioalha e Centricidades, que a gente trabalha com venda de galetes, então a gente vendia aqui o galeto de canário e o galeto de beija-flor, que são especiarias muito procuradas pelo público em geral. Então, essa assina é o mesmo que eu acabei de fazer. A gente tem que fazer o cálculo do custo unitário, lembrando que eu tenho que pegar somente o valor do custo variável, que é o método que a gente está usando. Lembrando que quando eu trabalho com dinheiro tem que ser duas casas após a vírgula, então, muito cuidado com os arredondamentos. Também vou apurar o resultado aqui de forma separada, então, para o galeto de canário deu um prejuízo de 19,150, assim como para o galeto de beija-flor também deu um prejuízo um pouquinho menor, de 16,790. De modo que de maneira geral no exercício, o prejuízo na nossa empresa foi de 36,740. É que o custo desses galetos é caro, e a gente está vendendo na promoção, então, por isso que deu o prejuízo. Mas já, já a gente vai melhorar. Não é fácil, né, Gilvan, pegar o beija-flor e o canário e fazer o galetinho ali, né? Agora, em Bento, tem adeus pacotinho de língua de frango do mercado para vender também. Olha aí, tia, então, é iguarias mesmo. Bom, feita, então, o cálculo aqui, né, pessoal, de forma matemática, eu passo para os lançamentos contáveis, então, naqueles mesmos mortos que eu fiz antes, vamos ver se não tem nada errado agora aqui, nessa correção, tá? Lembrando que a gente vendeu todos os galetos de beija-flor, 100% e 90% de canário, mas como o preço era baixo, né, a gente acabou tendo o prejuízo. Então, aqui, ó, então, de forma separada, prejuízo do canário, prejuízo do galeto de beija-flor. Por quê? Porque os saldos a débito foram maiores que os saldos a crédito para cada produto. E fazendo de forma geral, tá? Nós confirmamos que o prejuízo total aqui foi de 36.740, conforme a gente já tinha calculado de forma matemática. Então, pessoal, alguma pergunta sobre a questão 4 ou sobre as outras questões ou algo que ficou parado aí, tá? Que vocês não conseguiram entender? Entender? Enquanto vocês pensam, eu vou compartilhar aqui, tá? Já as duas questões de hoje, só para a gente dar uma analisada geral. atual. Então, vamos aqui compartilhar aqui. Então, eu até botei como título aqui de exercícios preparatórios, né? justamente porque a atividade prática terão duas questões só. Já dei o spoiler aqui, nesses mesmos moldes, tá? Lembrando que essas duas questões de hoje, elas também são muito iguais, né? Ou semelhantes às que a gente acabou de ver, tá? E também aos exemplos lá, porque não tem o que inventar, né? As questões são essas, você tem que resolver, né? O que tem que ter cuidado que pode ser o pega-ratão, como vocês dizem, é só a questão do débito, crédito e lançamentos. E claro, né? O erro matemático na hora de calcular, ali de usar calculadora ou lápis, tá? Então, tem cuidado. Ou Excel até, né? Tá? Então, tem duas questões. A número 1 é com um produto e a número 2 é com dois produtos. Outra também, né? Nossas empresas aqui, Tio Ali Bebidas, que produz dois tipos de cerveja, né? Que agora está esquentando, então a gente tem a nossa especialidade também aí. Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui, já que vocês não têm nenhuma pergunta, tá? Faça essas duas questões, também não é para postar, tá? É para fazer, tá? Tendo dúvidas, entre em contato aqui, então, até a gente duas horas, estou à disposição online aqui, mas quem quiser entrar em contato depois, tá? Pode entrar, sem nenhum problema, só não garanto responder de imediato. Semana que vem, então, né? Vocês são a turma com mais feriados nesse semestre, né? Segunda-feira, terceiro feriado nesse semestre, uma segunda-feira. Então, não vai ter vídeo-aula. Eu vou disponibilizar ali por quinta, sexta-feira já essa atividade prática, que vocês vão ter que postar até o dia 9 de novembro. Então, vocês vão ter em torno de 10 dias para postar essa atividade prática, valendo mais um percentual no grau C, no grau B, perdão, 15% também. E lá no dia 9, daqui a duas segundas-feiras, quando a gente voltar com a nossa videoaula, a gente já vai entrar no outro método de custeio, que é o custeio por absorção, que é um pouquinho mais complicado que o variável, mas também não é nenhum monstro, tá? A gente vai conseguir fazer, até porque a gente vai ter também bastante exercício. Então, alguma pergunta, alguma coisa sobre as questões, sobre atividade prática, sobre o mês de outubro? Nada? Por enquanto, hoje não, professor. Tudo certo. Mas, se as dúvidas surgirem as perguntas vão aparecendo. Ok. Então, assim que a Letícia me mandar o vídeo ali, eu já vou colocar no meu canal, certo? E aí, vocês já ficam, podem assistir, quem perdeu ou quem não pode verificar todo, não pode assistir toda a aula. Certo, Letícia? Então, tá bom. E não esqueça, quando chegar no canal, lá, se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, tu te vale mostrar aí que estamos bem, né? 52 inscritos, já tinha 50, até 52. Tá? No mais, então, boa noite a todos, boa semana, para quem não ver mais, um bom feriado, para quem eu vou ver ainda lá em outras disciplinas, até o próximo encontro. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês, e vamos que vamos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. E aí, Tom. Boa noite.